Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar do dia dos namorados, afinal hoje é dia dos namorados, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Pois bem, como vocês viram aí, quem inventou o dia dos namorados, quem criou essa data foi o João Dória. Opa, calma, calma, não fique nervoso, que eu já vou explicar. Mas foi, hein? Mas acalma. Vamos lá, é o seguinte, antes de você pular o vídeo, porque está achando que eu estou falando uma asneira muito grande, espera só um pouquinho. Primeiro vocês têm que entender uma coisa, sabia que o dia dos namorados no Brasil é uma data. Praticamente no resto do mundo todo é outra data. Praticamente o mundo todo segue o dia 14 de fevereiro. Nos outros países o dia dos namorados é 14 de fevereiro. No entanto, no Brasil não, no Brasil deixa para junho. Pois é. Qual é o motivo disso? Por que no Brasil é uma data diferente? O João Dória entra nessa história aí. Mas primeiramente vamos explicar. Nos outros países, segue a tendência aí dos países de origem anglo-saxônica. Esses países escolheram a data de 14 de fevereiro em homenagem ao São Valentim. Quem é São Valentim? É um padre que realizava casamentos escondidos, porque o Império Romano não queria que o povo ficasse casando, que os homens ficassem se casando, porque aí atrapalhava o exército. Os romanos acreditavam que eles tinham que ficar aí solteiros para poder entrar para o exército e pronto. Se casasse, ia começar a ficar difícil. Já começava a pensar na mulher em casa e tal. Então eles queriam que as pessoas não casassem. O que o Valentim fez? O Valentim, o padre, começou a casar o pessoal escondido. Quando as autoridades descobriram, ele foi morto, mataram o Valentim. E por isso é chamado de dia de São Valentim praticamente no mundo todo, que tem mais influência anglo-saxônica. Então já está explicado isso. Agora o Brasil, por que no Brasil não segue essa tendência do dia de São Valentim? Pois é, os descendentes, os germânicos, anglo-saxões e tal, esses países, dentre eles os Estados Unidos, eles comemoram o dia de São Valentim por causa dessa história. É uma data católica, ela tem relação até com o cristianismo. Agora, já no caso do Brasil, não. No Brasil é puramente comercial. A data do dia dos namorados do Brasil, que é em junho, é puramente comercial. Por quê? O João Dória, ainda era novinho ainda, mas lembrando, agora vocês vão parar de ficar bravos comigo, é o João Dória pai, é o pai do João Dória, que hoje, que no momento, está aí querendo ser até presidente do Brasil. Então, não tem nada a ver com política, é o pai dele. Esquece o João Dória atual. É esse mesmo, é esse mesmo. É o pai dele, tá? É o pai desse aí. Tá bom, então. Aí, é o seguinte. A pior caminhada foi apertada também. Nossa! Nossa! Ainda bem que não está aparecendo. Acho que eu engordei. Vamos lá. É o seguinte. O pai do João Dória criou essa data pelo seguinte. Ele estava fazendo uma campanha publicitária para uma loja. Ele já era novinho, deve estar aí na faculdade e tal. E pegou a missão de fazer uma campanha publicitária. E falou o seguinte. Amanhã é dia dos namorados. E soltou a campanha. E determinou a data lá e soltou a campanha. O que aconteceu? O povo adorou, inicialmente em São Paulo, o povo adorou. A região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também pegou carona. Já estabeleceu o dia dos namorados. E no decorrer dos próximos anos. Isso foi em 1940. Tá? Em 1940. No decorrer dos próximos anos, os outros estados foram aderindo também. E hoje é uma data nacional, né? Então, no Brasil, 13 de junho é o dia dos namorados. Não no restante do mundo, né? Mas na maioria dos países onde tem essa data, é no dia 14 de fevereiro. E chama dia de São Valentim. Valeu? Vocês sabiam dessa? Um abraço! Ah, não esquece, mas não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E compartilha aí também. É um vídeo de curiosidade. Compartilha aí. Se você é curioso, aí provoca a turma no seu Facebook. Pega o link aí do vídeo. Tudo no Facebook pra galera. Valeu? Um abraço! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti